Estamos de volta com mais uma notícia. Preta Gil surgiu abatida nas redes sociais e revelou o que está acontecendo em sua saúde e deixou os fãs preocupados. E jovem cantor, infelizmente, perdeu a vida após uma grave doença e deixou a família devastada. Eu te peço que se inscreva no canal e veja agora essa notícia. Então, pessoal, a cantora Preta Gil surgiu aí nas redes sociais bastante abatida, mas quebrou o silêncio sobre o seu estado de saúde e ela chegou a compartilhar com os fãs. Mas antes, o apresentador Ratinho comemorou aí com todo o Brasil mais um ano de vida do seu neto Noa. Filho de Gabriel Massa e Bruna Januário, o pequeno Noa completa aí seus cinco anos de idade. E o apresentador aí do SBT, avô do pequeno, deu os parabéns nessa data tão especial. Noa nasceu com hidrocefalia. E o comunicador, que sempre faz questão de aparecer ao lado do neto Noa nas redes sociais, ele comemorou. Hoje, 12 de abril de 2023, meu netinho Noa completa cinco aninhos. Saiba que o vovô te ama muito. E a postagem logo conquistou milhares de likes e centenas de comentários. Uma internauta disse, parabéns para esse anjinho lindo. Felicidades a ele e a toda a família. Mais um comentou, parabéns, príncipe. Deus abençoe grandemente a sua vida. E mais uma escreveu, parabéns a esse príncipezinho lindo. Que Deus o abençoe e proteja sempre. E agora, pessoal, o Preta Gil, que vem aí se comunicando com os fãs após o diagnóstico dessa grave doença, o câncer no intestino, mais uma vez foi às redes sociais e abriu o coração. Ela que passou uns dias afastada, deixou até mesmo os fãs e internautas preocupados. E segundo a área VIP, a cantora explicou aí o motivo do sumiço através do seu perfil nas redes sociais. Ela disse, E continuou, E por fim ela disse, Finalizou aí a cantora Preta Gil. E ela também fez um alerta aos internautas sobre o Dia Mundial do Combate ao Câncer. Ela disse, Amores, hoje é o Dia Mundial do Combate ao Câncer. Eu aproveito essa data para alertar vocês novamente sobre o diagnóstico precoce. É muito importante que nós tenhamos cuidados com a nossa saúde desde sempre, balanceando a alimentação e fazendo exercício físico. Deixei nessa publicação outras formas de cuidados necessários. A cura é possível e ainda mais sendo diagnosticada inicialmente. Procurem um médico se tiverem casos em sua família e mantenham os exames em dia. Se cuidem. A cantora Preta Gil descobriu aí o diagnóstico de câncer no intestino no início do ano de 2023. Ela chegou a passar aí por uma internação e após exames ela recebeu a notícia. Ela tem feito aí sessões de quimioterapia, irá passar por uma radioterapia. Por fim ela chegou a compartilhar que será necessária uma cirurgia para retirada do tumor. E nós ficamos na torcida pela plena recuperação da querida cantora Preta Gil. E agora pessoal, uma triste perda abalou familiares e deixou aí a mãe desse famoso totalmente devastada. Arthur Singer, cantor e ex-participante de um reality show, Infelizmente perdeu a vida aos 13 anos, vítima aí de um AVC hemorrágico. O jovem ficou bastante conhecido em 2021 ao participar do Canta Comigo Team 2. Na época ele cativou quase que todos os jurados. E nas redes sociais a grande perda foi confirmada. Em nota disse, agradecemos as mensagens de carinho e orações pela vida do nosso filho Arthur. Aprove Deus levá-lo. Mas estamos em paz, não conseguimos entender o porquê. Mas sabemos que ele está em um lugar onde não haverá mais dor e sofrimento. Deus abençoe a cada um de vocês. A Patrícia Poeta faz aí uma declaração bastante polêmica no programa Encontro e deixou aí os internautas revoltados. E grande perda, infelizmente, abalou fãs e familiares. Eu te peço que se inscreva no canal e veja agora essa notícia. Então, pessoal, Patrícia Poeta mais uma vez falou que não devia e acabou sendo alvo de graves críticas. Vivendo aí um momento delicado na vida pessoal e profissional, a apresentadora mais uma vez deu o que falar. Mas antes, veja só o que disse Regina Duarte, envolvendo aí o apresentador do Jornal Nacional, William Bonner. Ao comentar aí uma publicação nas redes sociais, onde um senador do Partido Liberal declarou que não recebeu projetos do governo atual do presidente Lula, mesmo após 100 dias de governo. Ao comentar aí a matéria exibida no Jornal Nacional, a ex-atriz da Rede Globo disse Está me parecendo que Bonner ficou triste. Já está sendo levado a falar a verdade. Não dá para criar um universo paralelo em nossa dura realidade, né? Disse aí a atriz Regina Duarte, que foi a apoiadora declarada do ex-presidente Jair Bolsonaro. E com isso, internautas logo reagiram. Um disse, enfim, uma verdade nesse jornalzinho. Outro internauta chegou aí a criticar o governo do ex-presidente Bolsonaro e a defender o governo do atual presidente Lula. Ele disse, analisando 100 dias de governo, pelo menos temos governo atualmente, pois tivemos quatro anos de desgoverno. Um caos. E com isso, eu já te pergunto, o que você está achando aí do atual governo do presidente Lula? Deixe a sua opinião aqui para a gente nos comentários. E a apresentadora, Patrícia Poeta, mais uma vez, foi alvo aí de críticas devido a mais uma declaração que ela fez durante a apresentação do programa Encontro, que não agradou os internautas. Após a grande polêmica envolvendo aí o co-apresentador do programa, Manuel Soares, onde ela interrompeu aí a fala do co-apresentador, até mesmo chegou a passar na frente das câmeras que focalizavam aí Manuel Soares, atitude que deixou internautas e fãs bastante indignados. E desta vez, Patrícia Poeta acabou se dando mal ao comentar aí a situação das duas mulheres brasileiras presas injustamente na Alemanha. Patrícia Poeta disse, Elas planejaram essa viagem com antecedência, pagaram em prestações, reservaram hotel, contrataram seguro saúde. Enfim, era para ser uma viagem dos sonhos, mas isto acabou virando um pesadelo ao ficarem 37 dias presas. Gente, eu não sei, mas isso mexe demais comigo. E continuou aí a apresentadora do programa Encontro, eu sou libriana, para quem entende de signo, adoro uma justiça, sou filha de advogado e quando vejo algo injusto, mexe muito comigo. E a apresentadora ainda foi além, dizendo que mexe demais com os meus sentimentos mais profundos, quando alguém é acusado injustamente, não é legal. E com isso, internautas logo reagiram. Um disse, para que a Patrícia Poeta tem que ficar jogando indireta sobre o acontecido na semana passada? Não é mais fácil trazer isso em pauta, pedir desculpa por algum mal entendido e seguir em frente? Outro comentou, ela está tipo se referindo à situação que ela se envolveu, né? E mais uma criticou, eu entendi a fala dela e o contexto, mas só para não deixar de comentar mesmo, não sou filha de advogado, mas gosto de justiça. E mais uma internauta finalizou, não interessa de quem você é filha, tenha dignidade e mude sua postura, que está feia há muito tempo. E você, o que achou aí de toda essa polêmica envolvendo a apresentadora Patrícia Poeta e o co-apresentador Manoel Soares? Deixe a sua opinião aqui para a gente nos comentários. Agora, pessoal, infelizmente, mais uma triste perda abalou familiares e amigos. Faleceu Sinara, do quarteto em si, aos 78 anos de idade, no Rio de Janeiro. A artista estava internada no Hospital Pronto Cor, na Tijuca, zona norte do Rio. De acordo com as primeiras informações, a causa da morte foi uma insuficiência respiratória e o quarteto em si, comentou aí a grande perda. Em nota, disse, é com muito pesar que informamos que Sinara, integrante e fundadora do quarteto Si, nos deixou hoje. Agradecemos aos amigos, fãs, colegas virtuais, pelo carinho, amor e fraternidade. Foi uma jornada musical incrível, muitos projetos, principalmente, pela família que foi algo sagrado para ela. Sinara deixa três filhos, João, Irene e Francisco, quatro netos e duas irmãs em si. Muito obrigado pelo carinho. Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. E fica aí os nossos sentimentos aos familiares e amigos. E para receber mais notícias, se inscreva no canal.